Olá, sou Bruno Vince, violonista de sete cordas. Paulo Novaes, bandolim. A gente está aqui hoje apresentando um projeto com músicas do Ernesto Nazaré. Essa série vem das apostilas que se chamam Toca em Duo. A primeira foi com vários compositores e dessa vez a gente abordou o Ernesto Nazaré. Como vocês veem, a gente está no estúdio, então daqui a pouco a gente vai tocar uma das músicas que está nesse livro que se chama Vesper. E também dizer que esse é um formato que a gente está fazendo também para show. Então se alguém quiser o contato, tem aqui embaixo a descrição e o link também do meu site para você encontrar a apostila. E essas apostilas vão vir com um playback, onde o solista pode trabalhar junto com o playback sem estar o solo presente. Ele ouvir com o solo e depois sem o solo. Então, boa audição para vocês. Tchau! 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 Tchau!